Com a chegada do inverno aumenta o risco de infarto, o que pode chegar até 30% a mais que em outras épocas do ano, de acordo com especialistas. Tem alguns estudos, principalmente europeus, de 2008, um estudo britânico, que ele demonstra que a temperatura abaixo de 14 graus, ela aumenta o índice de infartos, inclusive o índice de mortes por infarto. Além do infarto cardíaco, a gente tem também infarto cerebral, então o AVC também aumenta e as doenças respiratórias, como a gente bem sabe. Qual a influência do inverno para que aumente esses tipos de enfermidade? Bom, tem algumas teorias, tá? Uma primeira teoria é que a temperatura abaixo de 14 graus vai causar a vasoconstrição para a gente não perder calor, certo? Então os vasos apertam, aí vai perder bem menos calor e para eles fazerem essa vasoconstrição é liberado adrenalina e noradrenalina. Essa adrenalina e noradrenalina, então no coração saudável, numa pessoa saudável, melhora a circulação. Porém, uma pessoa que já tem aterosclerose, a circulação fecha, né? Então aumenta aí com isso a chance do infarto. Existem alguns grupos de riscos que precisam ficar atentos nessa época mais fria do ano. As pessoas com mais de 65 anos têm mais aterosclerose e mais propensão a ter um infarto nessas épocas frias. Além disso, dos idosos, né? Todos os outros que têm doenças que predispõem a aterosclerose, como diabéticos, hipertensos graves, né? Pessoa que tem obesidade, sedentários e outra coisa que acontece no inverno também. A pessoa está acostumada a fazer exercícios, tá? No inverno, então, por causa do frio, ela para de fazer, né? Então, esse medo de fazer exercício. Outra coisa, no inverno a gente come muito mais, né? Às vezes, mais até alimento gorduroso, para poder produzir energia, né? Mas isso daí pode aumentar o colesterol e também a chance de infarto. No entanto, não precisa se apavorar. É só seguir algumas dicas de saúde para manter o coração bem resistente nesse inverno. São as recomendações de sempre, né? Alimentação equilibrada, exercícios todos os dias de preferência, tá? Quem faz duas vezes por semana é a mesma coisa que não fazer, tá? Então, a gente começa a ter benefício a partir de três vezes por semana. Então, 50 minutos, 40 de exercício mais puxadinho, né? Você vai sentir o coração acelerar, tudo isso, né? Para ter uma eficiência, né? E daí, então, a dieta, exercício físico, estresse, né? Dormir cedo, ter um sono bom, né? Essas são todas as recomendações que a gente sempre diz, né? Música Música Música